Jurei te pertencer por toda a vida Guardar as sete chaves pro nosso amor A chave era só uma e foi perdida O fogo era de palha e se apagou Jurei não mais amar outra pessoa Pra nunca mais chorar como chorei Mas vi que amar é coisa muito boa Assim mais uma vez me apaixonei Eu tenho um coração muito indeciso E juro pra depois voltar atrás Agora vou fazer o que é preciso Eu juro que não juro nunca mais Jurei te pertencer por toda a vida Guardar as sete chaves pro nosso amor A chave era só uma e foi perdida O fogo era de palha e se apagou Jurei não mais amar outra pessoa Pra nunca mais chorar como chorei Mas vi que amar é coisa muito boa Assim mais uma vez me apaixonei Eu tenho um coração muito indeciso E juro pra depois voltar atrás Agora vou fazer o que é preciso Eu juro que não juro nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais